DJ William, detona meu DJ! Miozinho e chaco, tenta acompanhar Mateus a pera, só o alô nessa xereca Trofo, peso não, tonelada É o A.R. da barriga Espalha prato as amigas que o destino é na Croácia Onde tu rebola inteira, esquece de montar pra casa Na caverna este gato tem que abarar de nada Afim de maceta ela, parre a lombra do raio Pode avisar que aqui nois tem disposição Pode avisar que aqui nois tem disposição Três dias fumadão, três dias viradão Três dias sem dormir, ela jogando xeracão Três dias fumadão, três dias viradão Três dias sem dormir, ela jogando xeracão Joga, 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 joga no xeracão Três dias sem dormir, ela jogando xeracão Tu vai se soltando e se joga papo de atarde Sei que você ama, criminalidade Tu vai se soltar e se joga pra praquedade Dizem que você ama criminalidade Pode avisar que aqui nós tem disposição Três dias fumadão, três dias viradão Três dias sem dormir ela jogando xerecão Trovão no beat, só rajada Penso não, aconmelada Dá medalha de ouro pra ele que ele merece Tem que respeitar Espalha pra tuas amiga que o destino é na Croácia Onde tu rebola e desce, esquece de voltar pra casa Na caverna estilhado, crente e aparato em rádio Afim de maceta ela, parre a lombra do raio Pode avisar que aqui nós tem disposição Três dias fumadão, três dias viradão Três dias sem dormir ela jogando xerecão Três dias fumadão, três dias viradão Três dias sem dormir ela jogando xerecão Joga, 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 joga no xerecão Três dias sem dormir ela jogando xerecão Tu vai se soltar e se joga pra praquedade Dizem que você ama criminalidade Pode avisar que aqui nós tem disposição Três dias sem dormir ela jogando xerecão 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 Fica, fica, fica